A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria. Constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida, a educação de jovens e adultos. Parágrafo 1º. Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos que não puderam efetuar os estudos na idade regular ou que oportunidade educacionais apropriadas consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho mediante cursos e exames. Marca isso aí. Voltamos aqui para o artigo 2º. O poder público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalho na escola. Mediante o quê? Mediante ações integradas e complementares entre si. Finalmente, chegamos aqui no parágrafo 3º. A educação de jovens e adultos deverá articular-se. Deverá articular-se com o quê? Preferencialmente. Atenção, hein? Atenção com esse termo aqui. Preferencialmente. Geralmente, eles vão trocar isso aqui e colocar obrigatoriamente, somente, coisas desse tipo. Então, já marca no coração aqui esse preferencialmente aqui. Preferencialmente com a educação profissional na forma do regulamento. Mas, para a gente fixar isso aqui no coração, artigo 37 aqui, a gente tem que fazer o quê? Tem que fazer questões. E é isso que nós vamos fazer agora. Fazer questão para marcar no coração. Vamos à nossa primeira questãozinha aqui. A LDB, em seu inciso 7 do artigo 4º, determina a oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. Considerando o artigo 37 da LDB, que se refere à educação de jovens e adultos, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então, vamos lá. Veja se você consegue acertar. Se você não consegue acertar, nos acompanha. Se você consegue, segue o vídeo. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos unicamente na modalidade de ensino médio. Atenção aqui, hein? Cuidado com essa palavrinha aqui, ó. Unicamente, unicamente na modalidade de ensino médio. Muito cuidado com isso aqui. Já vou colocar em vermelho aqui para você ter atenção. O poder público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola mediante ações integradas e complementares entre si. O poder público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola mediante ações integradas e complementares entre si. Será que está certo? Marca aí no seu caderno. A formação de jovens e adultos deverá ser desvinculada. Atenção aqui, ó. A formação de jovens e adultos deverá ser desvinculada. É isso mesmo? Desvinculada. A gente acabou de ler algo sobre isso, hein? Desvinculadas com a educação profissional mediante articulação com o ensino médio. E aí? Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Não está difícil, hein? Não está difícil. Vamos tentar acertar aqui pelo bom senso. Olha só. A sequência está correta. Vê, vê, vê. Será que tudo aqui é verdadeiro? Será que todas são verdadeiras? Será que é verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro? Será que é verdadeiro, falso e falso? Será que é falso, verdadeiro e verdadeiro? Falso, verdadeiro e falso? Ou verdadeiro, verdadeiro e falso? Vejamos aqui. Olha só. Vamos dar uma olhadinha no artigo 37. Só para você ter uma noção aqui. Só dessa primeira aqui. Vamos lá. Olha só. A gente de volta aqui ao artigo 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria. Você marca aí, ó. Nos ensinos fundamental e médio na idade própria. Voltemos lá aqui, ó. Se você voltar aqui, ó. Continuidade de estudos unicamente na modalidade de ensino médio. Unicamente na modalidade de ensino médio não, ó. Nos ensinos fundamental e médio. Fundamental e médio. Não é unicamente no ensino médio aqui, ó. Está unicamente. Então, isso aqui já é falsa. Alternativa aqui, falsa. Olha só. Se essa está falsa, veja aqui, ó. A gente já acerta aqui por exclusão. Se essa está falsa, então aqui a única que começa falsa é a letra C. Então, obrigatoriamente, a alternativa correta aqui seria a letra C, ó. Seria a letra C, porque é a única que começa com F. Então, aqui vai ser verdadeiro. O poder público viabilizará e estimulará acesso e permanência do trabalhador na escola. Vejamos. Olha aqui, ó. Parágrafo segundo. O poder público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola mediante ações integradas e complementares entre si. Então, aqui é verdadeiro. Opa, aqui é verdadeiro. Isso aqui é verdadeiro. A formação de jovens e adultos deverá ser desvinculada. Será? Será desvinculada? Vejamos. A educação de jovens e adultos, ó. Parágrafo terceiro. Deverá articular-se preferencialmente com a educação profissional na forma do regulamento. Então, está errada essa daqui também, ó. Está errada essa daqui. É falso. Então, o verdadeiro aqui, ó. A alternativa correta é a letra C. De caramba, acertei. Próxima questão. De acordo com a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, sobre a educação de jovens e adultos, é correto afirmar. Olha só. Atenção com esse enunciado aqui, hein? Atenção aqui. Ele está te perguntando sobre a educação de jovens e adultos, certo? Sobre a educação de jovens e adultos, que a gente está vendo aqui, que é o artigo 37. Artigo 37 da LDB. Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e adultos que puderem, que puderem efetuar os estudos na idade regular oportunidades educacionais apropriadas. Está certo isso aqui? Que puderem, que puderem. Será que está certo? Que puderem. Olha a próxima aqui. Deverá articular-se obrigatoriamente com a educação profissional, na forma regulamentada. Lembra que eu te falo que eu marquei uma palavrinha lá que não era obrigatoriamente e eu falei que eles poderiam colocar obrigatoriamente? Olha só. Se até aqui você está em dúvida ainda, vou voltar rapidinho para você lembrar disso aqui e lembrar disso aqui. Rapidinho, hein? Rapidinho, rapidinho. Olha só. Olha aqui. Vamos ver aqui no parágrafo primeiro. Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e adultos que não, 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 aqui, não puderam. E o outro aqui que eu te falei, esse preferencialmente, está vendo? Parágrafo terceiro. A educação de jovens e adultos deverá articular-se preferencialmente com a educação profissional na forma do regulamento. É preferencialmente aqui, está? Obrigatoriamente. Então, aqui a gente já elimina a letra A e a letra B, né? Agora vejamos a letra C. Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios formais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. Essa alternativa aqui, ela faz parte lá do artigo 38 que a gente vai estudar daqui a pouco, que é do artigo 38, tá? É o artigo 38. Então, só para adiantar para você, aqui não vai ser essa, não vai ser meios formais, vai ser meios informais. Marca essa informação no seu coração. São meios informais. Então, essa aqui vai estar incorreta com base no artigo 38. Depois a gente vai ver lá o artigo 38, lá no parágrafo segundo. Se você quiser já dar uma olhadinha, faz bem. Letra D. Poderá ser organizada por eixos tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários formativos, observadas as normas do respectivo sistema e nível de ensino. Isso aqui é o artigo 39, lá da LDB, artigo 39, marcar aqui para você, depois dar uma olhada. Artigo 39, parágrafo primeiro, artigo 39, parágrafo primeiro. Vamos dar uma olhadinha no artigo 39, parágrafo primeiro, só para você ter uma noção. Vamos lá. Olha só esse artigo 39 aqui. O artigo 39, ele está no capítulo 3. E daí? E daí que o capítulo 3, ele faz parte da educação profissional e tecnológica, tá? É professor, profissional, educação profissional e tecnológica, não é a educação de jovens e adultos. Então, aqui o artigo 39, ele está relacionado a isso aqui. Por isso que essa questão não está correta. A alternativa lá, ela está certa, está de acordo com a lei, mas ela não condiz lá com a questão, porque ela faz parte da educação profissional e tecnológica. Voltando aqui, você sabe então que essa letra D está correta, mas não seria o gabarito, porque não está de acordo aqui com a educação de jovens e adultos. Então, você já descarta essa aqui também, descarta essa aqui também. Então, sobrou o quê? Sobrou a letra E, ó. A única que pode estar certa, a letra E, será destinada à educação de jovens e adultos, será destinada àqueles que não tiveram, o cara, o rapaz, não teve, eles não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para educação e aprendizagem ao longo da vida. Então, aqui, ó, o certo aqui é a letra E de Eita, acertei, eita nóis, acertei. Na seção 5, destinada à Lei nº 9.394, de 96, a educação de jovens e adultos, em seu artigo 37, parágrafo 1º, afirma que os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e adultos que não puderam efetuar os estudos na idade regular oportunidades educacionais apropriadas, considerando quais características do alunado. Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. Condições de trabalho, seus interesses, mediante cursos e exames ou condições de vida. E aí, qual a alternativa correta aqui? Todas as afirmativas estão corretas. Apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas. Apenas as afirmativas 2 e 4 estão corretas. Apenas as afirmativas 4 e 5... Apenas a afirmativa 4 está correta. E aí, sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? E aí, bora, dou-lhe uma, dou-lhe duas, para você saber. Olha só, quem sabe, sabe. Quem não sabe, vai saber agora. Vamos lá, novamente, no nosso artigo 37, parágrafo 1, primeiro. Vamos dar uma olhadinha? Artigo 37, parágrafo 1, olha só. Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente... Gratuitamente... Segurarão gratuitamente... Aos jovens e aos adultos que não puderam efetuar os estudos na idade regular oportunidades educacionais apropriadas, consideradas, olha só. Consideradas as características do alunado, características do alunado, seus interesses, seus interesses, condições de vida, condições de vida e de trabalho mediante cursos e exames. Marca aí no seu coração. Marca aí, marca aí que a gente vai lá na nossa questão. Então, vejamos aqui, olha, condições de trabalho, a gente falou, certo? Seus interesses, certo? Mediante cursos e exames, certo? E condições de vida, certo? Então, todas as alternativas aqui estão corretas. É a letra A de A, MEI. Letra A de A, MEI. Próxima questão. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDBEM, Lei nº 9.394, de 96, a educação de jovens e adultos, EJA, será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, conforme disposto no artigo 37, parágrafo 1º desta lei que estabelece. Parágrafo 1º estabelece. Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos que puderam efetuar os estudos... Que não puderam... Nossa, estou lendo horrores. Que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames... Sobre esse assunto, esta lei prevê que, ao artigo 37 da LDB, os exames no nível de conclusão do ensino médio serão realizados para os maiores de 18 anos. Até agora a gente não leu nada sobre isso, né? O poder público viabilizará e estimulará acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. Isso aqui a gente já viu, isso aqui a gente já deu uma olhada lá no artigo 37. O poder público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. Então, esse inciso 2 aqui a gente já pode marcar como correto, né? Vamos marcar como correto. Vamos marcar esse aqui como correto para ver se a gente acerta por exclusão. Vamos descer mais aqui um pouco. A educação de jovens e adultos, e já deverá articular-se preferencialmente com a educação profissional na forma do regulamento. Olha só, a gente viu alguma coisa sobre isso aqui, lembra? Olha só. Lembra do preferencialmente? A educação de jovens e adultos, parágrafo 3º aqui, deverá articular-se preferencialmente com a educação profissional na forma do regulamento. Olha só, esse 3 aqui está correto. Esse 3 aqui também está correto. O 2 e o 3 estão corretos. O 2 e o 3 estão corretos. Os exames realização no nível de conclusão do ensino fundamental para os maiores de 16 anos. Os exames realização no nível de conclusão do ensino fundamental para os maiores de 16 anos. Será que isso está certo? Será que isso está certo para os maiores de 16 anos? Olha só. A gente não estudou isso. Vou deixar marcado aqui. Isso aqui é o artigo 38, tá? Artigo 38. Cadê aqui? Artigo 38. Artigo 38, inciso 2. Faz de conta que a gente não sabe. Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais não serão aferidos e reconhecidos mediante exames. Lembra que eu falei sobre isso aqui? Que os meios que lá na questão estavam formais. E eu falei que a gente ia dar uma olhadinha no artigo 38. E lá no artigo 38 falava que era os informais serão, tá? Serão aferidos e reconhecidos mediante exames. Então, essa aqui, como eu já tinha falado dela, é o artigo 38 lá que eu tinha falado. Artigo 38, parágrafo segundo. Então, essa aqui está errada. Olha só. A gente elimina daqui de cara. A gente eliminaria o item 5 aqui. Vamos ver se a gente consegue ir pelo chute aqui. Vamos dar uma olhadinha. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Estão corretas as afirmativas 1, 2 e 4 e 5? Olha só. Essa 5 aqui, a gente sabe que está incorreta. Então, a gente já corta onde tem 5, né? Olha só. Aqui tem a 5. A gente corta a letra A. E tem a 5 na letra C. Aí, ficamos na dúvida aqui entre 1 e 4. Olha só. A 4, a gente ficou na dúvida. E a 1 também, a gente ficou na dúvida aqui, ó. A 1 aqui, a gente ficou na dúvida. E a 4, a gente ficou na dúvida. Aí, tem aqui, ó. A letra B. A letra B, a gente sabe que o 2 está correto. A gente marcou aqui, ó. O 2 está correto. E o 3 está correto. Você veja que a letra D não tem nem o 2 e nem o 3. Então, aqui está incorreto, né? Então, fica aqui, ó. Correto aqui seria a letra B por exclusão. Então, esse item 1 aqui, ó. Ele está correto. Esse item 1 aqui está correto. Que também faz parte do artigo 38, tá? É o artigo 38, que a gente vai dar uma olhadinha daqui a pouco. Você já acertaria a questão. Isso, eu quero te mostrar. Eu faço isso aqui para mostrar que você não precisa saber muito. Você sabendo razoavelmente e tendo um bom senso, você consegue acertar muita coisa. Então, aqui é o correto. Aqui seria a letra B. Então, esse item 1 aqui está correto. Correto. Se eu coloco ele de verdinho aqui. Esse 1 aqui está correto. Certo? Então, daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha no artigo 38, 39, 40, 41. Opa! E 42. Próxima questão. A LDB, em seu inciso 7 do artigo 4º, determina a oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. Considerando o artigo 37 da LDB, que se refere à educação de jovens e adultos, marque V para verdadeira, para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá. Vamos lá. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade aos estudos. Ah, o erro está aqui. Aqui, ó, unicamente, eu estou meio doido, unicamente, unicamente, unicamente na modalidade de ensino médio? Não! Não é unicamente na modalidade de ensino médio, não é, olha só. Não é unicamente na modalidade de ensino médio. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso à continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio. Fundamental e médio aqui, ó. É fundamental e médio, tá? Então, por isso que está errada a letra A. Essa primeira aqui é falsa. Eu estou achando que a gente já fez essa questão aqui, hein? Deixa eu ver aqui, pelo gabarito. Ah, a gente já fez. É aquela aqui, ó, que eu falei que se a primeira aqui é falsa, a gente já tinha visto essa daqui. Mas, ó, vamos aqui. O poder público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola mediante ações integradas e complementares entre si. Isso aqui a gente viu que está verdadeira. Mediante ações integradas entre si. A gente já tinha visto isso aqui, ó. O poder público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola mediante ações integradas e complementares entre si. Certo? Marca no coração. A gente repete para você marcar no coração. E aqui, a formação de jovens e adultos deverá ser desvinculada. Não, não é desvinculada. Com a educação profissional mediante a articulação com o ensino médio. Olha só. Só para marcar no coração. A educação de jovens e adultos deverá articular-se preferencialmente com a educação profissional na forma do regulamento. Preferencialmente não é desvinculada. Deverá vincular-se. Está falso. Está falso. A alternativa aqui que a gente já sabia é a letra C. C de caramba. Acertei. Vamos para a próxima questão. A respeito da educação de jovens e adultos, segundo o que dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, assinar a alternativa correta. Alternativa correta. Alternativa incorreta. Alternativa incorreta. Notou bom, hein? Alternativa incorreta. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que tiveram. Olha só. Que tiveram. Que tiveram. Que tiveram. Que tiveram, professor. Que tiveram acesso. Que tiveram acesso à continuidade de estudo nos ensinos fundamental e médio na idade própria. Não. Aqui é não. Não. Comigo, não. Não. Não tiveram. Então, a incorreta já está aqui. Achamos a incorreta. Letra C. Letra C. Letra A. Ah, dia a Maria. Letra A. As outras estão corretas. Essa aqui está incorreta. Ela aqui é incorreta. As demais estão corretas. Vamos só dar uma lida, tá? Para a gente fixar. O poder público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. Está correto? Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando-os ao prosseguimento de estudos em caráter regular. A educação de jovens e adultos deverá articular-se preferencialmente com a educação profissional na forma do regulamento, viu? Viu como é fácil? É só estudar. Próxima questão para a gente gabaritar. De acordo com a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, sobre a educação de jovens e adultos, é correto afirmar que os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e adultos que puderem, olha só, de novo, que puderem, que puderem não, né? Que não puderem, olha só, ele sempre quer te pegar nisso aqui. Que puderem, você já sabe que está errado. Nem vamos ler o resto. Deverá articular-se obrigatoriamente, olha só, não dá mais para você errar isso aqui que não é obrigatoriamente, né? Lembra que é preferencialmente, então a gente já descarta essas duas e descarta essas duas. Vamos para a próxima. Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios formais. Olha aqui, ó, como é bom fazer questões. Lembra que eu falei que isso aqui é o artigo 38, tá? É o artigo 38, mas, mas aqui não é informar, não é formais, tá? Vai ser informais, informais, marca no coração, marca no coração. Então, está errado essa, está errado essa, está errado a letra C. Vamos à letra D. Poderá organizar, ser organizada por eixos tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários formativos observadas as normas do respectivo sistema e nível de ensino. Isso aqui é o artigo 39. Aquele artigo 39, então não se refere à educação de jovens e adultos, né? Se refere a trabalho. É o 39, é o 39 parágrafo primeiro. Então aqui, ó, será destinado àqueles que não tiveram... Correto, está aqui. Fácil demais, fácil demais. Será destinado àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para educação e aprendizagem ao longo da vida. Próxima questão. Leia as afirmativas a seguir. De acordo com a lei número 9.394 de 96, a educação de jovens e adultos deverá articular-se preferencialmente com a educação profissional. Ah, preferencialmente, você já viu, olha só. A educação de jovens e adultos deverá articular-se preferencialmente com a educação profissional. Preferencialmente, então, aqui está correto. Então, vou colocar de verde para a gente não confundir. Está correto. Preferencialmente, está correto. E essa, dois aqui. À luz da lei número 9.394 de 96, na oferta de educação básica, os sistemas de ensino podem adaptar apenas o calendário escolar, apenas o calendário escolar, a fim de adequar-se à especularidade da vida rural. Olha só, isso aqui é para quem nos acompanha. Isso aqui é o artigo 28, tá? E a gente já estudou o artigo 28. E quem nos segue, quem é escrito aqui, você é escrito aqui ou não é, professora? Se você é escrito aqui, você sabe que isso aqui está errado. Não é apenas, né? Não é apenas. Eu vou te mostrar o artigo 28 para você não ter dúvida. Então, aqui, se essa aqui está errada, que eu acabei de falar que está errada, então, só a 1 está correta. Então, correta que a afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa. Eu vou te mostrar o 28. Calma aí, calma aí. Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação e às peculiaridades da vida rural e de cada região especialmente. Aí tem conteúdos, curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural, organização escola própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas e adequação à natureza do trabalho na zona rural. Então, se você não lembra mais do artigo 28, aqui está o artigo 2028. Marca isso aí no coração. E vamos para a próxima questão. De acordo com a Lei nº 9.394, de 96, a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e deverá articular-se preferencialmente com a educação profissional, à distância, superior, especial ou extensiva. E aí, ficou fácil, hein? Mas se você ainda está em dúvida, quem sabe, sabe, quem não sabe, olha aqui, olha aqui comigo. A educação de jovens e adultos deverá articular-se preferencialmente com a educação profissional. Aqui, juvenal, profissional, beleza? Então, volta aqui na questão e marca aqui, letra A de amor, A de amor, B de paixão, letra A, A de amor. Próxima questão, João. Olha só, essa questão aqui eu trouxe basicamente para ver se você marcou no coração esse item aqui. Esse item aqui. Vamos até começar por ele. A educação de jovens e adultos deverá articular-se preferencialmente com a educação profissional, certo? Se você marcou isso aqui, estou feliz porque é o artigo que a gente está estudando. Essa questão aqui, a banca sacaneou, porque a banca misturou aqui uns 300 artigos. Misturou aqui uns 300 artigos. Olha só. Isso aqui está verdadeiro, tá? Olha isso aqui. Isso aqui é verdadeiro. Isso é verdadeiro. A gente já viu que é fácil dizer isso aqui. Agora, vamos ver se a gente consegue acertar esses demais aqui, que são questões, artigos que a gente não estudou ainda, com exceção esse aqui. Vamos ver isso aqui. O ensino da língua portuguesa e da matemática será obrigatório nos três anos do ensino médio, assegurado às comunidades indígenas também a utilização das respectivas línguas maternas. Esse aqui a gente já viu no vídeo anterior. Esse aqui a gente viu. Isso aqui. E pelo bom senso, dá para acertar. Se você ler um pouco, você acertaria essa alternativa aqui. Espera aí, estou perdido aqui. Esse aqui está correto também. Esse e esse aqui estão corretos. E esses demais aqui, olha só. Denomina-se educação profissional aquela oferecida a alunos com deficiência. Olha só. Educação profissional é aquela oferecida aos alunos com deficiência. Com deficiência, aluno com deficiência. Dá até para ficar assustado. Como? Educação profissional é aquela oferecida a alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superação. Aí não, né? Aí o camarada brincou com a sua inteligência. Olha, aqui é o artigo 58, tá? Vamos, olha, vou te mostrar o artigo 58. Vejamos aqui o artigo 58. Eu sei que eu não precisaria vir aqui no artigo 58, né? Para falar aqui da educação especial. Mas, olha só. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades de supertratação. É lógico que não é educação profissional, tá? Na cara que seria educação especial. Mas eu gosto de trazer o artigo para quem ainda está começando os estudos. Então, voltamos na nossa questão. Então, de volta aqui a nossa questão. Fica lógico que isso aqui está falso, né? Fica lógico que isso aqui está falso. E essa outra aqui, ó. Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem no mínimo 200 dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais. reservado aos exames finais, quando houver. E aí? Esse aqui é fácil, hein? Esse aqui é o artigo 40. A gente não assistiu, não assistiu, ó. A gente não estudou, mas é bem lógico. É uma coisa do seu dia a dia, né? Artigo, para quem já é professor, artigo 47. Esse aqui é o artigo 47. Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem no mínimo 200 dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais. Vejamos lá se isso está certo mesmo. Olha nós aqui no artigo 47. Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem no mínimo 200 dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Então, olha só, depois se você estava esquecido do artigo 47, você dá uma lidazinha no artigo 47, no parágrafo primeiro do artigo 47, e vai, 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 vai indo. Tem que estudar, tem que ler. Esquece final de semana, esquece praia, esquece festinha. Foca no seu sonho, foca no seu sonho. Você vai fazer um monte de promessa no final do ano, mas depois você vai relaxar. Então, não para, tem que comer, tem que, não, ai, é fim de ano, eu preciso descansar. Não pode descansar, você só pode descansar quando você passar. Vamos voltar pra questão. Então, aqui, ó, essa aqui é verdadeira. Então, essa aqui é verdadeira. Essa é verdadeira. Se essa é verdadeira, vamos ver aqui, ó, verdadeira. Será que dá pra acertar isso aqui já, será? Ah, vamos falar sobre essa aqui, ó. Nas instituições públicas de educação superior, o professor ficará obrigado ao mínimo de 20 horas semanais de aulas. Nas instituições públicas de educação superior, o professor ficará obrigado ao mínimo de 20 horas semanais. Será? Será mesmo? Vamos dar uma olhadinha no artigo 57, tá? Vamos dar uma olhadinha lá no artigo 57. Vamos lá. A gente vai estudar tudo isso ainda. Então, o pessoal vai ficar de folga pras festas de final do ano. Então, eu vou aproveitar e fazer todos os artigos da LDB, porque a gente fez até o artigo 36 só. Então, eu vou terminar. Tenho que terminar. Nas instituições públicas de educação superior, o professor ficará obrigado ao mínimo de 8 horas semanais de aulas. Nas instituições públicas de educação superior, o professor ficará obrigado ao mínimo de 8 horas. 8 horas. Lá está como? Vamos ver. Olha só. Na questão, tá? Nas instituições públicas de educação superior, o professor ficará obrigado ao mínimo de 20 horas. Está errado. São 8 horas. Aqui é falso. É falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Vamos olhar aqui qual a alternativa correta. Tem que ser falso, verdadeiro, verdadeiro. Então, aqui é falso, falso, não é a letra E de Eita. Eita, nós. Próxima questão. E a nossa próxima questão aqui já vai ser com base no artigo 38. Então, vamos dar uma lida rapidinho no artigo 38 para depois irmos lá resolver questão. Artigo 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. Aí, a gente vem aqui no parágrafo primeiro. Os exames, aqui se refere a esse artigo. Realização 1. No nível de conclusão do ensino fundamental. No ensino fundamental para os maiores de 15 anos. Marca isso aí. No nível de conclusão do ensino fundamental para os maiores de 15 anos. No nível de conclusão do ensino médio para os maiores de 18 anos. Marca aí. Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais. Olha só. Lembra do informal que eu falei? Está aqui. Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. Isso aqui cai bastante. Você viu que sempre tem uma pegadinha aqui desse artigo 38, parágrafo 2º. Então, vamos dar uma olhadinha na questão para a gente marcar isso no coração. No que se refere à educação de jovens e adultos, eja, nos termos da lei número 9.394 e 96, foram feitas as seguintes afirmativas. 1. Será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria. Opa, isso aqui está correto, hein? Essa está correta. Essa aqui está correta. Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. Está correto. A gente viu isso agora no artigo 38, parágrafo 2º. Você leu comigo. Parágrafo 2º. Está correto. A jornada escolar incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. Hum, e aí? Deixa isso aqui em interrogação. Oxi, não é uma interrogação, né? Não lembra disso. Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos que não puderam efetuar os estudos na idade regular oportunidades educacionais apropriadas. É o artigo 37 que a gente já viu. Isso aqui está correto. Vamos ver se a gente consegue acertar. Mesmo com dúvida nesse item 3 aqui, vamos dar uma olhadinha nas alternativas aqui. A nossa dúvida é no item 3, tá? Então, aqui, 4 está correto. Então, se no final não tiver 4, a gente corta. Olha, isso aqui não tem o 4. A 2 está correta, que a gente sabe que está correta. Então, onde não tiver 2, a gente corta. Olha só, não tem 2 aqui e não tem 2 aqui. Olha só, automaticamente, a gente já acertaria a questão. Sobrou a 1, a 2 e a 4. A 3, então, está incorreta. A 3 está incorreta. Incorreta a letra 3. Por quê? Porque está em desacordo com o artigo 34. Eu não vou olhar o artigo 34. Você depois dá um olhar. Me deu uma preguiça agora. De acordo com o artigo 34. Não, eu vou ver. Vai, eu sou bonzinho. Vamos lá. Olha aqui a gente. Aqui no artigo 34. A jornada escolar do ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. Olha só. É ensino fundamental, hein? Nós estamos falando do EJA. Aqui, ó. Aqui a gente está falando do EJA. Aqui, ó. No que se refere à educação de jovens e adultos, tá? Aqui é o EJA. Lá, o artigo 34 fala do ensino fundamental juvenal. Então, vamos para a próxima questão. Ah, e o nosso gabarito, é lógico, foi o letra B, né? Letra B por exclusão aqui. Próxima questão. O artigo 38 da Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, que trata da educação de jovens e adultos, dispõe que os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos que compreendem a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. No nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de... Maiores de quanto? Maiores de quanto? 14, 15, 16, 17 ou 18? Aqui. Maiores de... 14, 15, 16, 17 ou 18? E no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de 17, 18, 19, 20 ou 21? E aí, professora? Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Quem sabe, responde. Quem não sabe, volta no artigo 38. Artigo 38, olha só. Vamos dar uma lida total para você marcar no coração. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos e compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. Os exames a que se refere esse artigo realização no nível de conclusão do ensino fundamental para os maiores de 15 anos. Para os maiores de 15 anos. No nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de 18 anos. Olha só. Maiores de 15 e maiores de 18. 15 e 18. 15 e 18. Aí vem aqui, ó. Parágrafo 2º. Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educando por meios informais, aqui a gente já sabe, serão aferidos e reconhecidos mediante exame. Então, voltamos lá para a nossa questão. Então, aqui, a alternativa aqui, de acordo com o artigo 38, seria o quê? Seria 15 e 18, né? 15 e 18. A letra B, de beijo. B, de beijo. Vamos para a próxima questão. Olha só, uma questão grande, uma questão grande. Assim, lembra que eu sempre falo que sempre que tem esse texto assim, no começo, nem leia. Nem leia. Lê só depois que você tentar responder e não conseguir, aí você volta no texto. Mas, geralmente, eles colocam isso aqui para te confundir. Então, a gente não vai ler esse texto aí, só de raiva. Então, a gente vai direto aqui para a questão. Vai por mim. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional cita em seu artigo 38. Olha só, ele quer saber do artigo 38. Ele quer saber do artigo 38. Ele não quer saber outra coisa que não seja o artigo 38. Que os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando o prosseguimento dos estudos encarados. Até regular. Os exames referentes a tal artigo e realização. Olha só, é igual a gente que estava fazendo agora. É uma questão igualzinha lá da idade. No nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de 15 anos. No nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de 18 anos. Está certo isso? Está certo isso? Vamos dar uma olhadinha nos demais aqui. Olha só. Aqui fala em 21. A gente nem precisa. Aqui fala em 21. Você já sabe que não é 21. Aqui fala em 19. Não é 19. Aí aqui um 18. Pode ser. Tem 14. Aí 14 não é. Aí ficou a letra A mesmo. No nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de 15 anos. No nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de 18 anos. É o que está aqui. Os exames que se referem a esse artigo de realização. Parágrafo 1º. No nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de 15 anos. No nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de 18 anos. Fácil. Vamos para a próxima questão. Então, gabarito aqui. Deixa eu colocar de verde. Cadê meu verde? Verde. É letra A. A de quê? A de Amora. A de Amora. Próxima questão. Segundo a LDBEM, em relação à educação de jovens e adultos, os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos que compreenderão. Que compreenderão o quê? A base nacional comum do currículo? O projeto político-pedagógico? O parâmetro curricular nacional? O currículo escolar? Ou a base comum estadual? Olha só, Juvenal. Vejamos o que diz o artigo. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo. Que compreenderão a base comum do currículo. A base comum do currículo é a alternativa... Ah, letra A de Amor de novo. A de Amor. B de Paixão. Vamos lá, João. Próxima questão. Mais uma questão para a gente marcar no coração. A respeito da educação de jovens e adultos, o que dispõe a lei de diretriz e base da educação nacional? Assinal alternativa correta. A respeito da educação de jovens e adultos, segundo o que dispõe a lei de diretriz e base de educação nacional, assinal alternativa incorreta. Incorreta. Vamos lá. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio? A gente já respondeu essa questão. Aqui está errada. Essa aqui está incorreta. Essa está incorreta aqui, porque esse não é que tiveram. E não tiveram. Então, a letra A aqui já é a alternativa incorreta. A gente estava procurando a alternativa incorreta. A letra A é a incorreta. Vamos para a próxima questão. E a nossa próxima questão aqui vai ser sobre o artigo 39. Vamos dar uma lida no artigo 39. A educação profissional e tecnológica. Olha só. Agora a gente vai falar sobre a educação profissional e tecnológica. Está aqui. É da educação profissional e tecnológica. Não é mais o E já. É da educação profissional e tecnológica. A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões. Eita. Do trabalho da ciência e da tecnologia. Parágrafo 1º. Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser organizados por eixos tecnológicos. Lembra que a gente viu uma questão sobre isso? Poderão ser organizados por eixos tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários formativos, observadas as normas do respectivo sistema e nível de ensino. Isso aqui a gente já tinha visto uma questãozinha, uma alternativa que pedia isso aqui. Parágrafo 2º. A educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos. Quais os cursos que a educação profissional e tecnológica abrangerá? Os cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional, de educação profissional técnica de nível médio e de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. Parágrafo 3º. Os cursos de educação profissional, tecnológica de graduação e pós-graduação, no que concerne a objetivos, características e duração, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional, está faltando aqui o termo organização, hein? Faltou aqui, tem essa partezinha aqui, daqui a pouco eu vou dar uma arrumada. Os cursos, parágrafo 3º aqui, os cursos de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação, organização no que concerne a objetivos, características e duração, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. Então, aqui, faltou aqui a palavrinha organização aqui, tá? Organização no que concerne a objetivos, características e duração, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. Depois eu vou arrumar esse mapinha. Opa, é aqui. As instituições de educação superior deverão dar transparência e estabelecer critérios e procedimentos objetivos para o aproveitamento das experiências e dos conhecimentos desenvolvidos na educação profissional técnica de nível médio, sempre que o curso desse nível e o de nível superior sejam de áreas afins, nos termos do regulamento. Então, olha só, muita gente falou que gosta só de vídeos de até 30 minutos e, por isso, a gente vai resolver questões do artigo 39 no próximo vídeo. É isso aí, um grande abraço, sucesso. Se inscreve nesse canal para não perder nada, Juvenal. Se você for legal, é lógico, se inscreve nesse canal.